A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ana Usui Brian Freitas Carla Minholo Catifo Sai Cecília Portali Cris Oliveira Dani Guti Felipe Sanchez Fernando Silveira Gabi Penuz Gabriela Sestina Gabriela Stockler Yolanda Rissami Jonah Oliver Júlia Toyota Kumiko Kawagoi Lin Vinh Lin Vinh Marcela Paloto Marcela Sanchez Natália Berta Paula Infante Rita Curitola Rita Curitola E agora recebam os nossos professores Angélica Menezes Cintia Cunha Daniel Carvalho Benize Yamaha Benize Yamaha Lucas Albuquerque E Victor Higl E as nossas artistas convidadas Admiras vocal Denise Meira Denise Meira Célia Dourado E Lilian Rodrigues E com vocês, a segunda edição do Música na Casa Tenham todos um bom espetáculo Boa noite Boa noite Boa noite Gente, muito obrigado pela presença de vocês Começamos agora, então, a segunda edição do Música na Casa Hoje, a abertura das nossas convidados especiais, Viras Vocal Sigam elas nas redes sociais, tá? Elas são muito boas Viras com Y, por favor Parabéns, hein? Música Tu jures que tu m'aimes bien bien Que moi, je t'aime pourtant Je dis quand même Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Tu dis que sur la terre, c'est moi Que tu préfères que me Me pode perder Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Estás perdendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tu quieras Hasta cuando? Hasta cuando? C'est me ça que tu penses Voler C'est ça que je pose Tu dis Des peu de choses Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Tu dis que dans la danse Et tendres e confidence Non des Réimportance Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Quizá, 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 quizá Sempre que te pergunto que quando, como e onde Tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Então a gente vai fazer mais uma pra vocês De Assis Valente, Fez Bobagem Meu moreno fez bobagem Amada Maltratou meu pobre coração Aproveitou a minha ausência E botou mulher sambando no meu barracão Quando eu penso que outra mulher Ba-ba-ba-da Requebrou pro meu moreno ver Ba-ba-ba-da Linda jeito de cantar Dá vontade de chorar Ba-ba-ba-da E de morrer Deixou que ela confia E essa nova feira Como eu tenho a Para levar Sandália de vela Do teu gorela Para sapatear Eu bem longe Me acabando Trabalhando Para viver Por causa dele Dancer Meu foco Estrote Para o ex-vivo Meu moreno Fez bobagem Abada Maltratou meu pobre coração Ba-ba-ba-da Aproveitou a minha ausência E botou mulher sambando no meu barracão Quando eu penso que outra mulher Ba-ba-ba-da Requebrou pro meu moreno ver Ba-ba-ba-da Linda jeito de cantar Dá vontade de chorar E de morrer Deixou que ela confia Na favela Como eu tenho a Para levar Sandália de vela Do teu gorela Para sapatear Eu bem longe Me acabando Trabalhando Para viver Por causa dele Dancer Meu foco Estrote Para Resver Meu moreno Não fez bobagem Não fez bobagem Não fez bobagem Foi lindo É um prazer Ter vocês aqui com a gente Muitas de artistas tão maravilhosas Boa noite, gente Continuando então A nossa música é na casa Vamos chamar a Linda Ainda não fez bobagem 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 Amém. 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 E agora eu vou mencionar a Paula em frente. Amém. 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 Como se sente uma mulher Meu coração não aguenta mais A sua idade Só uma outra vez Não sei viver só outra vez Sem amor Só uma outra vez Estou aqui só outra vez Sem amor Só uma outra vez Quise volar e como se iba a soledad O que o amor se entregar Se me esperar Só uma outra vez Só uma outra vez Só uma outra vez Não sei viver só outra vez Só uma 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 outra vez Aleluia 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 Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia! Aleluia! E agora chamo ao palco o Fernando Silveira. Aleluia! 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 Tu me amas, não importa toda a gente Nós juntinhos nos amamos Nós vivemos E agora com vocês, Gabiela Escorza E agora com vocês Acorda, me encarar Que dorme na noite escura Que fugir tão bela e branca Derramando da oscura Para chamas de lente ardendo o meu sonhar As asas da noite que surgem E correm do espaço profundo O doce e a maldade esquentam E dar meu calor ao luar E agora com vocês E agora com vocês A sombra Confia o vento O limite da espera Quando dentro da noite reclamo o teu amor Acorda Acorda Vem olhar a lua Que brilha Que brilha Na noite escura A lua Que brilha É linda e brilha Sentiu Pelo amor e sonhar Ah! Ah! E agora chamo a assistente do palopo, Gabriela Stockler. Parabéns do palopo, Gabriela Stockler. Já fui muito malvada Era pouco me chamarem só de bruxa Mas depois da arrependida Fiquei mais comedida E até mais generosa e gorducha Pode crer Felizmente eu conheço uma magia É um talento que eu sempre possuí E hoje é esse o meu ofício Que eu uso em benefício Do infeliz ou sofredor Que vem aqui patéticos Corações infelizes Precisam de mim Uma quer ser mais magrinha Outro quer a namorada Eu resolvo, claro que sim São corações infelizes Em busca de tudo Todos eles chegam implorando Faça-me um feitiço O que é que eu faço? Eu ajudo Mas me lembro no começo Alguns não pagaram preço E fui forçada A castigar os infelizes Se reclamam Não adianta Pois em geral Eu sou uma santa Para os corações infelizes O homem abomina tagarelas Garota caladinha Garota caladinha Ele adora Se a mulher fica falando O dia inteiro E confocando O homem se sangra Diz adeus E vai embora Não Não vai querer jogar Conversa fora Que os homens fazem tudo Para evitar Sabe quem é a mais querida É a garota retraída E só as bem quietinhas Vão casar É hora de resolver O negócio Entre nós Eu sou muito ocupada E não tenho o dia inteiro O meu preço Sua voz Você que é tão infeliz Não vai ser mais Se quiser atravessar a ponte Existe um pagamento Vamos lá Tome coragem Assine o documento Sereia da Pau É dia de alegria Ganhei o que eu queria E agora com vocês Natália Penta E agora com vocês A CIDADE NO BRASIL Que eu estou fazendo Você e eu Você e eu Se tudo é bom Fazer a deal com Deus E se transformar Para o lugar Para o caminho Para o caminho Para o caminho Para o caminho Deriver Se eu te mostrar Para o caminho Para o caminho Para o caminho É sem ficar Para o caminho dizendo Amém. 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 O que é o que é o Senhor? Lute a pé Lute de pé Onde o mundo vai entender Que ele foi feito pra você Eu vou chamar Marcela Sanches e Felipe Sanches Lute de pé 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 Lute de pé